No universo de Tokyo Revengers temos inúmeras gangues de delinquentes dos mais variados tipos espalhados por todo o Japão Desde pequenas gangues formadas apenas por passatempo e diversão com amigos Até aquelas que se assemelham mais com uma máfia ou até mesmo um exército do que um simples grupo de adolescentes Quer saber quais são todas as gangues e as mais poderosas dentro do universo de Tokyo Revengers? Então se liga que eu vou falar disso agora Podemos começar aqui pela primeira gangue apresentada em toda a obra e também aquela que é a central da série A Tokyo Manji ou Toman, inicialmente uma gangue criada por seis garotos entre 12 e 13 anos A gangue foi criada por uma ideia de Baji com a intenção de derrotarem a nona geração da gangue Black Dragons que estava importunando Kazutora O principal lema da Tokyo Manji originalmente era um por todos e todos por um E o principal membro e líder da gangue é Mikey, o Invencível, sendo até hoje o personagem mais forte e mais obscuro de toda a obra Como vice-líder temos Draken, um completo gigante e monstruoso se tratando de força bruta Temos vários outros membros poderosos como os gêmeos Angry e Smiley, Mitsuya, Baji, Sanzu, Haro Chiyo, Shifuyu, Matsuno, Hakai e Shiba Entre outros incontáveis membros que são tanto quanto mais comuns Vale lembrar que essa é a gangue que o nosso protagonista Takemichi entra para mudar o futuro e impedir os planos de Kisai Teta Já a Moebius foi a primeira gangue rival da Tokyo Manji a aparecer em toda a obra É uma gangue de motoqueiros duas gerações mais velhas que a Manji Ela é dividida em dois grupos O grupo 1 é formado por aqueles que nasceram em 1988 com a qual são liderados por Nobutaka Osanai Enquanto o grupo 2 é formado por aqueles que nasceram em 1990 liderados por Shunji Hama Que é mais conhecido como Shinigami e o braço direito do Kisaki A Moebius é uma gangue formada praticamente por personagens aleatórios tendo seus únicos destaques narrativos O Sanai, que não é lá grande coisa Hama e Kisaki, que apenas usou essa gangue como escada para chegar na Tokyo Manji Já com a Valhalla ou a mais conhecida como o Anjo Sem Cabeça Foi a primeira grande gangue a realmente fazer estrago principalmente por ser uma gangue de mentira Criada por Kisaki para colocar Mike como chefe e assim manipulá-lo e usar sua influência e força para atingir os picos do submundo A gangue se constituiu de ex-membros da Moebius sob liderança de Hama e da força anti-Toman sob ordens de Kazutora O mesmo que ajudou a fundar a Toman, que agora ele quer destruir Os principais membros dessa gangue são Kazutora, Hama e o líder secreto Kisaki Temos então a Ikekuburu Criminal Black Members ou ICBM Talvez muitos nem se lembrem da existência da gangue ICBM Mas ela foi brevemente apresentada no arco da Valhalla com seu líder Hansei Sendo o juiz do confronto da Valhalla e Toman Porém ele foi facilmente nocauteado por Kazutora fazendo com que a reputação dessa gangue fosse para o ralo Mas ela existiu sim para quem duvida Chegamos então no Ragnarok A gangue Ragnarok foi liderada no passado pelo monstro chamado Keizo Arashi Ou mais conhecido como o Penhasco Vermelho Graças ao estado de estar encharcado de sangue dos seus inimigos após cada batalha Esta foi a organização que dominou o oeste da região de Kanto Em seu tempo e com 600 homens sob o comando da bandeira de Ragnarok Infelizmente não temos muitas informações de como funcionava sua estrutura Mas o que sabemos é que ela foi uma das principais engrenagens para a história da obra chegar no ponto atual Que foi rival direta da gangue chamada Kodô Rengô em seu tempo E já que citamos a Kodô Rengô ou Kodorengô Foi a união entre 12 pequenas gangues do lado oeste da região de Kanto Para rivalizar e derrubar poderosa Ragnarok Seu líder foi o lendário Wakasa Imaoshi O temível Leopardo Branco E assim como Ragnarok não temos muitas informações de como era sua estrutura Porém acredite se quiser Essas duas gangues rivais se uniram e formaram a maior gangue de todas Exatamente, aqui chegamos na união entre Ragnarok e Kodô Rengô Que acabou formando a gangue mais forte de todo o Japão em sua primeira geração no passado A Black Dragons Liderada por Sano Shinichiro, o irmão mais velho de Mike Essa é a gangue que transcendeu tudo Pois ela consta com 11 gerações Cada uma delas com um líder diferente em seu tempo A primeira geração e também a mais forte Foi liderada por Sano Shinichiro, um Zeninguin na época que apareceu do nada E estabeleceu a paz entre Ragnarok e Kodô Rengô Shinichiro foi um homem incrível e espetacular Aquele que primeiro você olha e logo em seguida já quer segui-lo O primeiro líder da Black Dragons é facilmente comparado com o nosso protagonista Takemichi Por conseguir fazer todos ao seu redor lhe seguirem e ganhar respeito até mesmo de seus inimigos E assim como o Takemichi ganhou respeito de Kisaki Teta Vale mencionar que além da liderança absurda de Shinichiro A primeira geração ainda contava com Keizo Arashi Ex-líder da Ragnarok Que de penhasco vermelho acabou ficando conhecido como Benkei Por sua resistência e força bruta anormal para um ser humano Wakasa, ex-líder da Kodô Rengô Uma fera com uma agilidade e velocidade desigual Acima de qualquer pessoa comum também fazia parte E para finalizar, os membros de peso dessa gangue Temos Takeomi Akashi, o braço direito de Sanu Shinichiro, também conhecido como o Deus da Guerra E após Shinichiro disseminar a Black Dragons para tocar a sua própria vida e o seu negócio de motos A gangue ficou tão grande e influente que surgiu um total de 11 líderes diferentes em épocas diferentes Quando um líder se retirava ou era derrotado, um novo entrava no lugar Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo também somente explicando cada geração dessa gangue Então deixa aí nos comentários para eu saber Mas resumindo, o líder da oitava geração foi Izana Kurokawa O irmão mais novo de consideração de Shinichiro Na oitava geração temos Shion Madarami Na décima, o monstro Taiju Shiba E para finalizar, na décima primeira, temos o nosso protagonista Hanagaki Takemichi A Black Dragons foi sem dúvidas a gangue mais importante e principal engrenagem para a história de Tokyo Revengers Falando agora da Tenjiko A gangue formada pela conhecida geração S62 Que era conhecida como um grupo de seis delinquentes do ano de 1987 Izana Kurokawa, Yasuhiro Muto, Kanji Motizuki e os irmãos Han e Hindo Haitami e Shion Madarami Esse grupo é eternamente lembrado por sua violência e brutalidade extrema Todos esses seis juntos formaram a principal força rival da Toman, a Tenjiko E o líder mais forte dessa gangue era Izana Que foi o único da série inteira a bater de frente com o Maiken Izana tem como seu braço direito Kakushi ou Hito, um amigo de infância de Takemichi Tem alguns outros membros bem conhecidos como Hama, Hajime e Kokonoi, a mente mais brilhante em requisito de fazer dinheiro em toda a obra E claro, não podemos esquecer de citar o próprio Kisaki Teta Que atingiu uma alta posição como oficial de estado nessa organização Por sua genialidade criminosa A meta de Izana para a Tenjiko era dominar todo o submundo do Japão Assim superando até mesmo a própria Yakuza Outra gangue que provavelmente passou despercebido para muita gente É a gangue Devil Twins Que foi uma equipe formada pelos gêmeos Nahoya e Soya Kawata Os famosos Angry e Smiley da Toman atualmente Porém, a única coisa que sabemos sobre essa equipe É que eles foram massacrados pela gangue Juyen E por falar em Juyen Temos essa pequena gangue liderada por Kanji Motizuki O mesmo da Tenjiko e da geração S62 Mas tirando isso, mais nada foi revelado dessa gangue Apenas sabemos que ele derrotou a Devil Twins Agora está na hora de separar os homens dos garotos Rukuhara Tandai é uma das três novas gangues formadas após dois anos Desde o fim da Toman com o fim da batalha contra Tenjiko Essa gangue é a mais violenta entre as três novas Pois seu líder, Terano Souto Uma das três divindades de Tóquio É a forma mais bruta da violência em si Pois todos os grandes membros sob sua bandeira Entraram após serem facilmente humilhados e quase mortos por Terano Seguindo a regra, ou entra ou morre Terano é um monstro violento que está no mínimo entre os três mais fortes de toda a obra Onde ficou conhecido como o Tirano Vale ressaltar que Terano veio do Brasil Exatamente das favelas do Rio de Janeiro Onde dominava todo o morro com apenas 12 anos Terano recrutou todos os membros que prevaleceram da geração S62 Como os irmãos Haitani, Motizuki e Madarami E também recrutou o ex-braço direito de Izaná, Kakucho Hito O grande tirano é a principal força dessa gangue Pois derrotou sozinha em questão de minutos as maiores lendas do mundo do crime Benkei e Wakasa Pois para Terano Souto ou o Tirano Violência é a solução de tudo Chegamos na Brahma A Brahma é uma gangue certa para aqueles que gostam de lendas Pois temos Wakasa, Benkei e Akashi Da primeira geração da Black Dragons no comando de Kawagi Senju A primeira e única garota entre os delinquentes Essa gangue surgiu assim como a Rokuhara Tempos após a dissolução da Toman Não sabemos ao certo como ela se formou exatamente Mas podemos ter uma ideia Senju ter a ambição de um dia derrotar Mike Pois chegou à conclusão em uma tarde qualquer Treinando na academia de Benkei e Wakasa Que formaria uma gangue Ao lado da dupla da primeira Black Dragons E de seu irmão ex-vice líder da primeira geração Akashi Takeomi A Brahma está mais para uma organização criminosa do que uma gangue Pois organiza e administra inúmeras lutas clandestinas Para o público de alta sociedade Afim de juntar um enorme dinheiro sujo Com a liderança de Kawaragi Senju Que está no mesmo nível de Mike e Terano Somado com a força das antigas lendas da primeira geração da Black Dragons Essa organização se torna uma das maiores do submundo E uma das mais perigosas Já a última das três grandes gangues É a Kanto Manji A nova gangue de Mike Que atualmente também faz parte do trio das divindades de Tokyo Revengers Não sabemos nada sobre a estrutura dessa gangue Apenas que obviamente sua maior força é o próprio Mike Temos somente mais dois membros conhecidos Um dele é Haruchiyo Sanzu Que fazia parte da Toman Irmão de Akashi e Senju Entretanto só agora ele surge finalmente Para mostrar sua verdadeira natureza psicopata Temos Kokonoi O mesmo da Tenjiku Então podemos supor que assim como a Brahma A Kanto Manji Também está envolvida no submundo Porém com a mente financeira genial De Kokonoi organizando tudo Tem grandes possibilidades de superarem muito E o ganho de dinheiro sujo E para finalizar as gangues Temos a Bontem Considerada a organização criminosa mais sangrenta e cruel de todo o Japão Essa gangue ocorre no futuro após 12 anos da queda da Tenjiku e Mike Encerrar a Toman Essa organização é praticamente uma Yakuza 2.0 Pois está envolvida em tráfico de drogas, assassinatos, prostituição, latrocínios, fraude, cassinos E tudo que há de ruim nesse mundo Não sabemos ainda como exatamente se formou a Bontem no futuro Mas muito provavelmente foi a união dos remanescentes da Rokuhara, Brahma e Kanto Manji Lideradas por Mike Nessa organização temos obviamente o Mike no modo muito mais sinistro e completamente corrompido Sanzu, Harutio, os irmãos Haitani, Motizuki, Akashi, Kakuchu e Kokonoi Também integram uma das maiores gangues de todos os tempos E é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado e se divertido desse vídeo Se vocês gostarem e querem mais vídeos de Talk Revengers Então deixe o like aí para eu saber que com certeza eu farei mais Até os próximos Valeu por assistirem Fui!